Os dois minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que a minha equipe preparou, tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o General G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o Sr. Irlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a Sra. Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do General ser ouvido, na CPMI. O Irlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o Coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao General G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o Coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o Coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, o doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do General G. Dias. De um lado nós temos o documento compartilhado e de outro lado a pergunta feita pela relatora no depoimento do General G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo Coronel Titã ao General G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o General G. Dias. E as perguntas são idênticas. São as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplicam as normas de impedimento e suspeição. Mas, politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição. Está evado de um vício. Que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunho, como investigado. Qualquer um outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar. O senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Antes de conceder a questão de ordem, a senadora aqui vai me pedir a palavra, que ela foi citada, presidente. Ela vai falar em seguida. Eu passo a palavra à vossa excelência sobre a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive, que a vossa excelência citou agora pouco mais cedo, eu vi, de fato, essas mensagens que foram compartilhadas. Me parece dele com o próprio Gê Dias, do próprio Gabriel com o Gê Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Eu, depois, eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, nem nunca, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem, enfim, nem nunca. O Gê Dias, a primeira vez que eu vi o Gê Dias, pessoalmente, foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o Gê Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, eu conversei depois com a minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por V. Exª, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta que é elementar, seria uma intransigência, intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A senhora deputada, agora há pouco, falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui na esplenácia, deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como vossa excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolás o procuraram para saber se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao GDias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino e o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem de fato nesse sentido. Sr. Presidente, rapidamente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Vossa Excelência foi citada, eu vou lhe dar três minutos, mas eu vou passar pelo senador Marcos Rogério e depois da Vossa Excelência. Na Vossa Excelência você vai responder a sua citação durante os dez minutos que a Vossa Excelência tem. É um favor que você vai fazer a esse colegiado dessa reta final da sessão de hoje. Pois não, senador? Sr. Presidente, duas ponderações e aí eu queria indagar da relatora e com essa situação nova que acabou, esse servidor Irlando é funcionário do seu gabinete? Sim, é chefe de gabinete. É chefe de gabinete? É porque, assim, mas eu, enfim, se ele é chefe de gabinete e o contato, obviamente, se um chefe de gabinete do meu gabinete vai procurar algum depoente, eu na condição de relator de qualquer matéria, eu acho que eu derro... Parece que ele falou que ele procurou, não foi isso? Não, ele foi com ele. É a mensagem. Dos demais, eu ouvi as mensagens também e disse que pediu e não há nenhuma evidência de que tenha concedido. Mas o que eu queria ponderar, Sr. Presidente, diante do que nós ouvimos aqui, eu acho que a Vossa Excelência desde o começo tem procurado agir com coerência e equilíbrio no âmbito dessa CPI. E mais uma vez, um depoimento que vem a essa CPI nos aponta a necessidade da gente avançar na investigação para apurar o papel da Força Nacional de Segurança. Eu sei que a Vossa Excelência tem o desejo de fazer isso aqui, mas não pode impor isso aqui. Mas a relatora que está do lado de Vossa Excelência está aqui. É alguém que eu respeito e tenho tratado com fidalguia no âmbito dessa CPI. Não concordo com muitas posições de Vossa Excelência, mas tenho tido absoluto respeito. Eu indago de Vossa Excelência se há, no plano de trabalho da relatora e se a própria relatora quiser responder, ela fique à vontade, a inclusão da oitiva do comandante da Força Nacional. porque se isso não estiver presente dentro dos objetivos da relatora, como a nossa, aquela que vai representar a comissão no seu relatório final, se isso não estiver, me parece que toda essa investigação fica absolutamente comprometida, porque a vinda do Gedias aqui apontou para isso, a vinda do Saulo aqui apontou para isso e agora o depoimento da Cabo Marcela também aponta nessa mesma direção, não pela afirmação que ela faz em relação aonde estava ou como estava, mas quanto ao momento que entrou em atividade e aí com as informações que nós temos sabendo que a Força Nacional estava de prontidão. Eu indago a Vossa Excelência e a própria relatora se é desejo da relatora, é desejo de Sua Excelência a relatora dessa comissão, senador Elisiane Gama, ouvir aqui o comandante da Força Nacional a par das informações que todos nós temos? Senador, sobre a questão do plano de trabalho, o plano de trabalho foi aprovado aqui em plenário. No plano de trabalho eu não fiz citação de pessoas da Força Nacional, fiz citação de algumas pessoas, inclusive no plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade. Agora, sobre a questão de requerimentos se serem aprovados ou não, não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo colegiado. Eu, inclusive, estou fazendo a defesa de a gente ter uma nova sessão aqui deliberativa para aprovar vários requerimentos. Se, na verdade, a Força Nacional for colocada em pauta para votar e aprovar, não tem nenhum problema de ouvir. A pergunta é objetiva. Não tem nenhum problema, deputado, senador, de ouvir a Força Nacional. O senhor está querendo colocar a palavra na minha boca? A minha resposta para o senhor é clara. Eu não tenho nenhum problema de ouvir Força Nacional, não tenho nenhum problema de ouvir General, não tenho nenhum problema de ouvir quem quer que seja nesta comissão. Agora, a decisão não é minha. A decisão é do plenário deliberada e conduzida e pautada pelo presidente da CPMI. A pergunta é simples. Se a vossa excelência tem o desejo de ouvir? Se for aprovado ou sem nenhum problema. Tem o apoio de vossa excelência? Se for aprovado ou sem nenhum problema. A pergunta é simples. Por favor, presidente, eu não sou... Deixa eu falar uma coisa para você, deputado. Eu não sou investigada, eu não estou aqui na situação de depoente. Então, quer dizer a vossa excelência que o plano de trabalho foi feito. Os requerimentos em sendo aprovados serão ouvidos. As oitivas que serão feitas aqui e aprovadas aqui, eu farei todos os questionamentos necessários. Agora, sobre a decisão de acordo, não passa por mim, senador. A decisão de acordo passa pelo grupo da oposição e pelo grupo de governo que eu integro. A base do governo, mas estou aqui como relatora. Então, essa não é uma decisão minha. É uma decisão que passa pelo presidente e pelos demais colegas e não vamos responder nenhuma pergunta de vossa excelência. Eu quero dizer que eu vou falar aqui ao deputado Felipe Barros que foi citado por três minutos em seguida ao deputado André Fernandes. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos os colegas deputados e senadores que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse. Eu não sou relator. O presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPI. e tem conversas aqui, general G. Dias com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde, vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse pra ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa. Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá até o pedido. É o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse pra ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que curiosamente são as mesmas perguntas que vossa excelência fez pra ele. O que todos os demais senadores fizeram, deputado? Não, vossa excelência está criando, está tentando criar uma suspensão sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Eu posso dizer que vossa excelência e o André e o Nicolas também estão em situação de suspensão que eu vou ser responsável por você nesse sentido. que vossa excelência quiser, mas... Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor. Peraí, pode concluir a sua fala? A senadora... Um minuto e meio ali, senhor presidente, só pra concluir. Não, então você... Mais uma vez, presidente, eu vou falar, porque ele está tendo... Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir. Até o final do CPI. Pode concluir. Pode concluir, deputado. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito a senhora em todos os momentos dessa CPMI. Mas não adianta diferente do caso de vossa excelência. Que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general de Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que posteriormente a essa conversa circula um documento que reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora ou o relator de qualquer CPI não pode encontrar as escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos ao final da oitiva cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, a gente tem a incomunibilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha dois dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos na CPMI. que seja... E aí